Após ameaças a MC Pose, que resultou no cancelamento do seu show no último sábado, 30, um suposto comunicado da facção Bonde do Maluco, BDM de Salvador, passou a circular nas redes sociais neste domingo, 31. No card está uma foto do cantor e a orientação dos criminosos. O Bonde do Maluco vem por meio deste comunicado que a partir desta data, fica proibido em Salvador ouvir as músicas do MC Pose. Quem estiver ouvindo mesmo sendo dentro de casa, na rua, no carro vai passar mal. Tá ligado? Não vamos considerar ninguém. S. BDM diz. Ameaças. O cantor MC Pose foi ameaçado por integrantes de facção criminosa de Salvador às vésperas de show que seria realizado no último sábado, 30. Na sexta-feira, 29, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, SSPBA, oficializou a proibição do show de MC Pose, em Salvador. O órgão emitiu a portaria 284-2021. Recentemente o MC Pose do rodo surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo através dos stories do seu perfil oficial do Instagram portando um fuzil semelhante a um AK-47.